Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? É só nisso que você pensa? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Quando você entra na quadra, você tem que pensar eu sou o melhor jogador que existe, não tô nem aí se Lebron vai jogar.